Salve, salve rapaziada! Mais um videozinho aqui na área e hoje iremos dropar simplesmente um baú de Box of Heward Black. Sim, aquela box que dropou lá no evento Up Festival, que rolou essas duas últimas semanas passadas aí. E a gente vai ver qual foi a experiência da galera em relação ao drop. Eu já não tenho muita sorte, né? Mas vamos ver se hoje vai dar bom. Mas claro, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever no canal se é a primeira vez que você tá chegando ou colando aqui com a gente e ativar o sininho para que você possa receber notificações de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, já estou com o meu baú aqui lotado de Box of Heward Black, né? Nervosíssimo aqui. E como vocês podem perceber, o maior drop dessa box aí é, querendo ou não, o Dragon 2.07. Mano, ele tá lindo esse set, provavelmente você já deve ter visto aí lá no vídeo que o Divix soltou, até mesmo no vídeo de drop do Divix lá. Então vocês já puderam ver que esse aqui é o drop mais brabo dessa box. Aí é claro, né? Tem outros itens ali que é interessante também, né? Que são interessantes também. Wings of Apocalypse, que é a level 4 ali de BK, aquela vermelhona bonitona. Tem aqui também o Scali-7, tem o Wind, tem o Dark Side e tem o Stormcrow. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ah, e também tem os scrollzinhos ali, né? De PvP, que provavelmente vai vir bastante. É, pô, dá pra vender bem, né? Aí é aquele negócio. Tem muita gente, querendo ou não, tem bastante box dessa aqui no jogo. Tem muita gente que às vezes prefere pegar ali e dropar a box, tem muita gente que prefere juntar e vender. Eu acho que pro cara pegar ali e fazer um investimento em um baú de box hoje, se ele encontrar, não fica tão caro. Então, pô, talvez vale o risco. Não sei, depende se você quer muito o set. Eu cheguei a ver um vídeo ali do Dionísio, que ele mostrou a conta de um cara ali, uma conta rica demais. Milionária. E, mano, o cara tinha simplesmente dois setes desses. Aí vai de cada um, né? Ó, vamos lá, vamos dropar a primeira aqui. Beleza, veio o scrollzinho, tá? Ó, vamos dropar umas cinco junto e vamos fazer aquele esquema que vocês curtem, né? A gente acelera o vídeo aí pra não ficar tão longo. É até bom fazer essa estratégia aqui, ó. Que provavelmente vai vir muito scroll e a gente já coloca ele aqui. Boa, acho que ainda vai dar bom. Tá, beleza, ó. Vou dar aquela acelerada no vídeo, vou dropando aqui. E se alguma coisa da hora cair, eu volto com vocês. Então, bora lá. Ah, é, veio um FGzinho ali, né? Já não é scroll, pô, já, né? Eu acho que essa box deve valer um FG, né, mano? Se eu não estiver enganado, não sei também. Ó, mais outro. Legal. Bora continuar. Caraca! Mano! Cara, isso aqui é legal, hein? Escalipantes visual, véi. Isso aqui, pô, deve valer bem o setzinho, hein, cara? Galera, curte. Bora, bora continuar. Nossa, mano, esse aqui é o Storm Crow, não é? Caralho, o Storm Crow é da hora também. Bora, bora, bora. Vai vir o God, mano. Tô sentindo. Ó, o God, o Dragon. Tô sentindo, hein? É porque ele parece um pouco com o God, né? Ou eu tô louco? Mano, Dragon 2.0 Punts, ó. Tá chegando a remontada do set, mano. Vou ter que colocar ele na posição aqui, ó. A Punts do Dragon 2.0. Agora só falta o resto, né? Tipo, tudo do set. Mas vamos lá, vai dar bom, vai dar bom. Pô, se tivesse um A também, hein? Não ia achar ruim, não. Bora lá. Boa, ó. Veio um Skali visual, um Helm e veio quebrado, mano. Pô, devolve o meu set aqui, cara. Vou reparar, ó. Boa. Ué, tá doido? Deixa eu colocar ele aqui. Quebrado não, pô. Me dá um negócio, né? Naquele naipe. Eu quero o Dragon. O Patreon vai ser um Tu, du, 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 du. Não se assuste, é só mexe o mou. E aí Caraca, rapaziada Manda o 7 Dragon 2.0 aí na moral, mano Uma partezinha, uma asa, sei lá Porra Se eu não conversar aqui agora, eu volto só no final do vídeo aí Bora, bora, bora É a última, né rapaziada? É a última, nossa, véi Caraca, aqui eu refleti todo o meu azar, mano Mas é normal, né? Quem acompanha os drops aí no canal aí sabe que é azar puro Bora É, e veio um scrollzinho É, mano, tipo assim Vamos falar a verdade Pô, se eu sou um cara de PVP e compro essas boxes e drop esses scrolls aqui É da hora demais E se eu sou um cara que não vai PVP também é da hora Porque eu consigo vender Todos esses scrolls aqui, eles são negociáveis É claro, se o cara for, tipo, sei lá Pegar 100 boxes aqui É provável que ele não recupere ali o valor Não sei quantos que tá custando cada scroll desse aqui Mas é bem provável que ele suba quando Tenha alguma temporada especial de PVP, por exemplo A galera vai comprar pra tentar Ser o mais brabo ali, entendeu? Então não sei, velho Eu não sei fazer uma avaliação de verdade Se vale ou não a pena Eu sempre falo pra vocês aqui, né? Vale a pena tentar investir aqui nessas boxes e tal Porque, pô, querendo ou não O cara participou de um evento ali E pegou totalmente de graça, né? Então, aí depende do cara se ele vai vender E depende do outro cara se ele também vai comprar Pra tentar atingir um objetivo ali O objetivo do nosso vídeo aqui, querendo ou não Era pegar o Dragon 2.0 aqui E veio uma parte dele, pô Mas em compensação Veio aqui também duas partezinhas aqui do Skali Veio um Stormcrow Veio alguns Fenrirs Várias joias E bastante scroll Mas é isso, rapaziada Pô, valeu a pena Vai, é, é Pelo entretenimento, valeu a pena Lembrando, rapaziada Que essa conta aqui Ela é só para entretenimento aqui no YouTube Vocês já estão carecas de saber Na verdade, eu tô quase careca, né? A galera tava falando isso pra mim na live Mas é isso Essa conta aqui Essas boxes Elas não existem Vai entrar no jogo Só, caramba, agora tem muito scroll Não, não, não Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui Isso aqui depois vai tudo de ralo Vou ficando por aqui Um beijão do Estouzado Até o próximo vídeo Valeu e fui!